Os exercícios para artrite reumatoide tem como objetivo fortalecer os músculos que rodeiam as articulações afetadas e aumentar aí sim as flexibilidades dos tendões e ligamentos, conferindo assim mais estabilidades durante o movimento, aliviando a dor e o risco de luxações e entorces. Idealmente, esses exercícios devem ser orientados, óbvio, por um fisioterapeuta, de acordo com a idade e o grau da artrite, e consiste também em técnicas de fortalecimento e alongamento. Também é recomendado colocar a compressa quente durante 15 a 20 minutos nas articulações afetadas para poder relaxar e aumentar a amplitude desses movimentos, ajudando assim na realização desses exercícios. Além disso, os exercícios físicos de baixo impacto, como hidroginástica, natação, caminhada e até musculação, quando feitos sob a orientação de um profissional, são recomendados para quem sofre dessa doença, já que fortalece os músculos, lubrifica as articulações e melhora também assim a flexibilidade. Além dos exercícios físicos, o paciente deve ter sessões de fisioterapia para poder ajudar a aliviar os sintomas da artrite, como a dor, o inchaço e vermelhidão das articulações afetadas também, vai ajudar bastante. Outros exercícios para artrite devem ser feitos no mínimo 3 vezes por semana sob orientação do médico, como eu já havia dito na atração e hidroginástica, porque ela vai ajudar a ativar e fortalecer os músculos sem desgastá-lo. Andar de bicicleta e fazer caminhada, porque também são exercícios que vão ajudar muito a lubrificar as articulações e são também de baixo impacto. Musculação, que deve ser feita cerca de 2 vezes por semana para poder fortalecer os músculos e diminuir também a sobrecarga nas articulações. Quem sofre com artrite não deve realizar algum exercício como correr, pular, pular corda, jogar basquete, entre outros, porque eles podem agravar a inflamação nas articulações, piorando assim os sintomas. Também se deve ter muita cautela com a musculação por causa dos pesos utilizados nos exercícios. Por isso que é importante, antes de tudo isso, conversar com o médico para saber qual exercício que é mais detalhado, que é mais específico para cada caso, para o seu caso. Um outro fator importante para melhorar os sintomas da artrite é a manutenção do peso ideal, porque o excesso de peso também vai prejudicar muitas articulações, especialmente dos joelhos, porque acaba sobrecarregando não só os joelhos, mas os torneos deles. Tomar os remédios certinhos receitados pelo reumatologista é importante e imprecedível, porque os exercícios sozinhos não vão curar a artrite. Uma boa alimentação, fazer o tratamento correto, seguir a risca do tratamento, que é no caso as medicações tudo certinho, e fazer os exercícios de acordo com o seu caso e gravidade da sua artrite, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Chegou até o final do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo também, e comente aqui embaixo se você está fazendo o tratamento correto, os exercícios, e também comente de qual é a sua cidade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito aqui no Artrite Ramatóide Muito Além das Juntas. Aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, o Facebook. Então fica à vontade para encontrar as nossas redes sociais. Ah, também a gente tem um grupo no WhatsApp. Vai lá participar. É só clicar aqui embaixo na descrição que você vai ser direcionado para qualquer uma dessas redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!